Zodíaco Durante os anos 60 e 70, o medo aumenta em São Francisco com ataques de um assassino maníaco chamado Zodíaco. Investigadores e jornalistas tentam descobrir a identidade do assassino e levá-lo à justiça. Enquanto isso, o assassino provoca as autoridades com mensagens crípticas, cifras e telefonemas ameaçadores. O assassino deixa cartas em suas cenas de crime e exigem que elas sejam publicadas, caso contrário, mais gente morreria. E a caçada para identificar e prender esse maníaco está apenas começando. E se você gostou da dica, já deixa seu like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. No limite do amanhã No começo, ele vai ficar bem confuso, pois não entenderá nada do que está acontecendo. Mas depois de muitas idas e vindas, ele vai perceber o que realmente está acontecendo. E o que seria uma coisa aparentemente ruim, vai ajudar a estar passos à frente dos alienígenas. Contudo, não será nada fácil vencê-los. E ele vai contar bastante com a ajuda de sua parceira. E se você gostou da dica, já dá o like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E aí